Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Bom, a formação da roça já começou aí o fazendeiro Bill definindo quem vai direto para o banquinho e aí ele deu lá as satisfações dele e tal, mas colocou o MC Gui sem muitas delongas, né? MC Gui foi o primeiro a sentar no banquinho. Depois disso, o que que acontece? Olha ali, o pessoal da Baia, ó, acontece a votação, né? A votação popular aí, a votação aberta. Pois é, todo mundo votando, teve as tretas com a Sol com o Erasmo, teve essa boneteira, teve um monte de coisa, teve o próprio Tiago, olha aqui como é que ficou até agora, tava ali, Dinho, Erasmo, Rico e a Solange lá embaixo, né? E aí a votação vai indo, claro, né? Vai apertando mais para o Rico e para o Erasmo. O Rico 3, Erasmo 3 também, viu? Depois disso, a coisa abriu mais um pouquinho o leque, olha só, Dinho, Erasmo 3, 4 para o Rico. Só que aí, poder da chama vermelha, né? Olha só, o dono desse poder, com o Gui Araújo, deve escolher um peão. O total de votos recebido pelo escolhido será multiplicado por 2. Como ele já tava aí, meio pilhado com a Sol, ele foi e colocou a Sol. A Sol ficou com 4, empatando com o Rico. E aí o Bill, fazendeiro, teve que desempatar. Ele falou, não vou fazer isso com a Sol, vou colocar o Rico no banquinho. Então, desempate da casa aí, entre Rico e Sol, o Bill coloca o Rico no banquinho. O Rico, bastante coerente, né? Achei também. Puxa a Tati, quebra barraca para o terceiro lugar. Começa-se o Resta 1 e sobra na mão do Dinho, definir entre sua amiga Esther e a Milady, que já tinha salvo ele, né? Numa rodada de Resta 1 aí. E ele, pela coerência, ele falou, Té, Té, é o seguinte, você vai me perdoar, mas eu tenho que salvar a Milady, que eu tô devendo essa pra ela. E a Esther foi pro banquinho formado. Aí o banquinho, a Esther foi, vetou o Gui Araújo de fazer a prova. Na volta do programa, a Esther já estava chorando, quando o Dinho teve que ler o poder da chama amarela dado pelo próprio Gui Araújo. E olha o que ele tinha que fazer, gente. O dono desse poder deve, não é opcional não, deve trocar o roceiro vetado da prova, que era aí no caso o MC Gui, por outro roceiro. Ele vetou o Rico. E aí a comemoração do MC Gui e da Tati Quebra Barraco. Eles comemoraram muito aí depois a liberação do MC Gui pra fazer a prova do fazendeiro, né? E com isso a Tati Quebra Barraco abraça o MC Gui e aí gritam, justiça, justiça. E aí ficou aquela coisa, o Rico calado ficou, né? Então amanhã o Rico não faz a prova do fazendeiro, ele já está na roça e vai disputar a prova do fazendeiro, o MC Gui, a Tati Quebra Barraco e a Esther. E é isso aí. E você que tem Play Plus já sabe, vai vir coisa por aí nessa madrugada, hein? Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação, já sabe, comentem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.